O assunto é o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Catarina confirmou para, nessa quarta-feira, aniversário da abolição da escravatura no Brasil, a criação de uma subcomissão de estudos da verdade sobre a escravidão negra do Brasil, que vai ser integrada à Comissão de Igualdade Racial da Seccional. Ela foi criada em atendimento a uma sugestão do Conselho Federal. A subcomissão tem o objetivo de resgatar, historicamente, o período da escravidão negra no país, aferir responsabilidades e demonstrar a importância das ações afirmativas como meio de reparação à população negra. Doutora Emico Luiz Lys Pessoa Ferreira, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui conosco. Qual é a missão principal, que eu já resumidamente apresentei aqui na abertura da entrevista, e como vocês vão cumpri-la a partir de agora com a criação da comissão? Desculpa, eu não entendi. Eu gostaria de saber como é que vocês vão desenvolver esse trabalho, que é a missão da subcomissão, de resgatar, historicamente, aferir as responsabilidades, a partir de agora. Como é que vocês vão executar esse trabalho a partir de agora? Sim, é um trabalho bastante árduo. Na ideia inicial, nós vamos montar, reunir, na verdade, algumas pessoas que são pontas e referência na questão histórica da população afrodescendente, e cobrar, na verdade, do Estado, uma forma de reparação das famílias descendentes desses escravos. Muita gente não tem a devida noção do que foi a escravidão no Brasil. Eu pergunto isso porque eu já observei, já presenciei comentários de pessoas assistindo, inclusive, filmes. Um deles foi o 12 Anos de Escravidão, do ano passado. E as pessoas, às vezes, observam e dizem assim, ah, mas ainda bem que não existe isso no Brasil, não existiu isso no Brasil. As pessoas, me parece, não têm uma noção muito adequada, em alguns casos, evidentemente, do que foi o período da escravidão, dos horrores que se praticavam à época com os negros aqui no país. Infelizmente, realmente, eles não têm essa noção, e não têm noção de como foi feito todo o processo de escravatura no Brasil, né? Então, a intenção da comissão, além de verificar essa possibilidade de pagar o preço por tudo que foi feito com os negros, é também conscientizar a população da forma que foi feito e de como isso aconteceu no Brasil. Demonstrar, principalmente, que os negros que vieram para cá, eles não vieram de forma consensual. vieram obrigados, então a gente não pode dizer que o negro é escravo. Ele se tornou escravo por coerção, né? Coerção do branco. Então, tudo isso tem que ser analisado, questionado e, de certa forma, sancionado. Não pode deixar isso sem alguma sanção, porque, da mesma forma que, quando houve o holocausto, as famílias dos judeus foram devidamente indenizadas, da mesma forma, as famílias dos escravos têm que ter algum tipo de indenização. A forma, se é política, se é financeira, né? Isso ainda a gente não chegou a uma conclusão. Por isso, a importância dessa comissão, para estudar essa forma, de como vai ser essa reparação. Pois é, eu ia perguntar justamente isso. Como é que vai se dar isso a partir de agora? Todo cidadão negro vai ter direito de entrar com algum tipo de ação, junto com o auxílio, evidentemente, dessa subcomissão, para pedir reparação ao Estado brasileiro? Você já tem, juridicamente, essa estratégia montada do que pode acontecer e como as pessoas podem se beneficiar desse grupo criado agora? É, a ideia não é encher os judiciais de ações, não é essa a ideia. Pelo contrário, a ideia é fazer com que seja feito de forma geral, né? Com efeito erga hominis para todos os negros descendentes de escravos, essa reparação. E como eu já falei, ainda não se sabe se vai ser financeiro. Eu até coloco que isso talvez fosse a última opção, né? De uma reparação financeira. A ideia é pensar numa reparação política ou cultural. De certa forma, as ações afirmativas vêm tentando isso, né? Sem muita efetividade, né? Porque muita gente ainda é contra cotas, é contra muitas as ações afirmativas colocadas pelo governo. Mas nós temos que pensar numa forma que uma coisa é certa. A reparação tem que haver. Muito bem. O doutor Fábio Dias, que é o presidente da Comissão de Igualdade Racial, disse que a abolição da escravatura não significou, de fato, uma libertação, porque na época os escravos não receberam nenhum tipo de preparo ou condições para construir a sua vida de forma independente. E ficaram à mercê da própria sorte. E ele justifica isso, aliás, justifica com isso a origem do preconceito racial que se mantém, lamentavelmente, até hoje em todo o país. A senhora concorda? Concordo. Ele foi perfeito na colocação dele. E mais do que isso, mesmo coisa que nos dias atuais a gente relembrar os nossos encarcerados, né? Se eles são colocados depois do cárcere na sociedade, eles não conseguem se voltar para essa sociedade de forma sem preconceito. Não conseguem emprego com facilidade. Tudo é mais difícil. E da mesma forma aconteceu com os negros. Eles foram colocados na sociedade sem uma reintegração real. Sem salário, sem emprego, sem direito algum. Então, isso foi gerando o preconceito que hoje é evidente no nosso país. Doutora Emico Pessoa Ferreira, vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial. A subcomissão que foi criada agora pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Catarina no último dia 13. Muito obrigado, doutora, pela gentileza da sua entrevista aqui conosco. Parabéns pela iniciativa dos advogados catarinenses e sucesso à frente desse novo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada.